Olá galerinha do canal, hoje eu cheguei atrasado, mas ainda peguei a viagem de hoje foi antecipada, deixa eu tirar a máscara aqui a viagem de hoje foi antecipada que era para amanhã, veio hoje, por questão de logística aí ficou ainda duas motos aí que vai ser descarregada mas deixa eu mostrar assim, já chegou aqui para vocês aqui desceu, tem uma titã especial aqui de um amigo meu pediu para mostrar essa moto, daqui a pouco eu vou fazer um vídeo com os detalhes dela chegou a Ambroise preta, chegou o XRE 190 quem chegou, que moto linda, 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 linda titã especial, essa moto disputadíssima chegou também a Ambroise preta pop preta, vamos lá e chegou o XRE eu disse, é a 190 vermelha achei a bicha tão bruta que achei que era 300 aí não existe essa cor essa é a XRE 190 na cor vermelha tá? XRE 190 na cor vermelha Música Música Legenda Adriana Zanotto